Ê, Jamilão, tô com o maior ressaca, hein? Micareta foi frenética! Queria tanto curtir o carnaval, mas o bairro vai ter que ficar aberto, eu vou ter que trabalhar, você acredita? Oh, anjinho vai ter que trabalhar? Vai? Pô. Vai tadinho, anjinho! Será que a gente pode fazer, Abra? O quê? Posso fazer um show aqui, tu me contrata, eu venho aqui, faço companhia pra você, trago meu violão, meu violão tá direitinho, e aí eu tenho o maior dom, eu tenho o dom de... Dedilhar, dedilhar! Dedilho pra caramba! Sério? Ah, eu amo música ao vivo! Violão, microfone... Que curioso, microfone... Só que ela não tem microfone, tá bom, querida? Só pra você saber. Posso não ter microfone, mas tem que fazer a capela, tá? Porque eu tenho uma pungência na língua que faz com que ela... Que porra é essa aí, hein, Marraia? Parou, parou! Tô vendo aqui essa gracinha aí! Tá vendo gracinha? Não tô fazendo nada, eu estou aquecendo a minha voz porque eu sou uma profissional, bro! Ah, Marraia! É, vida micareta, estou cheia de ressaca! Incha pé, incha língua! É isso que acontece, senhora! Pera aí, pera aí! Pera aí, o quê? É um... Vai, querida! Ele é um empresário, mãe! Ele é um empreendedor, como chamamos! Aham! Ele gosta de empreender os negócios dele e não ter os negócios! É verdade! Não, mãe! Eu não te dei e nem darei problema com isso, né? Porque eu não arrumo homem que não presta! Ah, é? Tu não arruma mesmo? Homem que não presta, tu não! Agora, mulher que não presta... Não! Não, piranha! Calma! Estão vindo, sogrinha! Credo! Baixo astral pra caramba! Respeitando minha esposa! Sabe? É, eu tô tão feliz aqui, Pepe Copa! Tô tão feliz! Eu só queria um andar mais alto, sabe? Pra ter uma vista mais bonita! Tá vendo? Sabe que eu tô numa comunidade, né? Que no primeiro andar, o sétimo andar, tua vista vai ser barraco! Tu não interessa, mulher! E chega o grande dia, pessoal! É o nosso campeonato Winter Bandoleiros Feminino! Uhul! Então, vamos começar! Ô, 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 ô! Pera lá, pera lá! Falta o Morro Campeão! O Morro do Adão! Ainda bem que tu chegou, velho! Mas esse ano tu não leva não, tá? Porque a gente tem a melhor jogadora! Pera aí que a gente tem uma jogadora boa pra caramba ali! Pará! Que abundância, hein! Tu, 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 pá! Fica tranquilo aí que essa bufufa já é tua! É minha? Posso pegar da bufufa? Pera aí, Marraio! Não tem o foco! Ô, Marraio, esquece isso, cara! Tá maluco? Lembra que a tua mulher é sonara, hein? Por favor! Cavalo amarrado também tem sede, bro! Ai, ai, tem água também! Aê, mãe! Uhul! 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 Lá de Vila Isabel me emprestou! Ai, gente, que saco! A Marraio é tão grude! Não tô aguentando! Ah, é? É isso aí, né? Uhul! Tu tá achando que tudo é belo? É! Deixa eu falar contigo aqui rapidinho, cunhada! Sem querer te ofender, é uma dica! Essa cruz no meio dos teus peitos tá parecendo uma cova! Tá? Dois morros e um buraco no meio! Só uma dica! Que invejosa, hein? Ô, mãe! Uhul! 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 Merra! Eu sou... Eu vou te ajudar, filha! Vou descobrir com você! Para com isso! Que história é essa de galinheiro da Alzira? Alzira não tem galinheiro, não tem? Alzira... Quem? Comprou! É! Comprou? Kit todo! Aham! Olha lá! Olha a notícia boa! Marraia! Marraia! Meu salário caiu na conta, bro! Uhul! Que ótimo, Pepecota! Porque eu tenho mesmo que pagar o carro do ovo já! Porra! Tu tinha que casar com o carro do ovo, né? Eu nunca vi uma olhada com o carro do ovo! Porra, ô... Ô, Sonaira! Sinceramente, ô... Marraia! Vamos pagar o aluguel também, né? Que tá devendo? Não moro aqui! Ah, não? Não mais! E os nove meses e uma semana porque você demorou pra sair! Eu fiz parto normal! Você demorou pra sair que não queria! Quem que paga? Hein? Quem que paga? Tá bom! Conta a verdade! Que verdade? Conta, conta, é bom! Na verdade, é... Fui eu que roubei! As galinhas? Não! O porco da Brit! Ah, não? Que... Ô, mãe, tu roubou o dinheiro da Brit? Sofia! Foi horrível! Ai, eu tô errada! Eu sei que eu tô errada, mas eu não tinha outra opção! Ai, eu tive que roubar da minha própria filha pra poder ajudar os próprios filhos que eu tava... Meus... Meus óvulos tava perdendo tempo, entendeu? Marraia, como é que eu ia fazer as coisas, Marraia? Isso tá muito errado, né? Marraia, não julgueis! Se julgas a outro, serás julgado a ti próprio porque quando apontas o dedo pra um, terás três a ti e um a Deus. Matei vai ser pelo fete. É verdade. Bom, pra não ter dedo apontado, eu vou te emprestar uma grana, mas não golpeeis teu filho rebento pelas costas de Siloão, porque a espada cruzarás por dentro de ti até Bethesda. Mateus, não. João, versículo 8. Também tô estudando alguns livros. Olha, filha, você é a coisa mais linda. Você é a filha que eu amo. Sem dúvida, é a minha filha predileta. Olha aqui, onde é que tu conseguiu esse dinheiro? Dinheiro que eu tava juntando pra comprar as caixas de whey potranca aqui pra minha Pepecota, mas ela vai esperar um pouquinho agora, né? É, querendo coisar cavalona, né? Vamos tirar um cochilo lá dentro? Vamos tirar um cochilo pra minha Pepecota. Tô cansadão. Pra matar a saudade, né? Pra matar a saudade. Só empinando aqui, ó. Isso, empinando a Pepecota. Tchau, tchau.